Um importante tema que interessa muito aos produtores de leite. O cultivo de forrageiras de inverno foi foco do dia de campo de bovinocultura de leite realizado no município de Chapada, no norte do estado. Vamos acompanhar o trabalho realizado pela equipe da Emater que mostra as práticas de manejo e os resultados obtidos no cultivo de forrageiras. Uma experiência realizada com cultivares de trigo duplo propósito para pastejo foi desenvolvida na propriedade da família Meia, localizada no interior do município de Chapada, no norte do estado. No cultivo do trigo duplo propósito, foram simulados os resultados de até seis pastejos na área, apontando as diferenças em cada etapa e as vantagens de realizar essa prática. Então estamos aqui com um experimento de trigo duplo propósito para pastejo. Então vejam vocês que aqui nós simulamos aí uma plantação no começo de abril, no dia 14 mais precisamente, sem pastejo ele chegou ao acamamento. Aí quando você evolui com um pastejo aqui, ele já acamou um pouco menos. E vai evoluindo com dois pastejos, três, nós chegamos até quatro, cinco, seis pastejos. Veja aqui, com três pastejos ele está mais ereto, né? Então o que a gente quer falar com isso? Por que foi feito esse experimento? Justamente para fazer a seguinte colocação, vale a pena pastejar seis vezes? Nós aqui tivemos um resultado fantástico, né? Nós botamos bastante adubo na faixa de 500 quilos na implantação. O ureia foi usado mais de 500 quilos dividido em todos os pós-pastejo e mais 250 quilos de cloreto de potássio. É bastante adubo, mais de 1.200 quilos. Só que o resultado que nós alcançamos foi muito fantástico, né? 5.390 quilos de matéria seca por hectare. Convertendo isso em leite, dá mais de 8.000 litros de leite por hectare. Então vocês multiplicam 8.000 litros de leite por hectare ao preço do leite, já dá mais de 15, 16 mil reais. Uma renda que nos cinco meses que estamos aqui entre a semeadura e o pastejo é muito interessante para o produtor. E aí aqui para vocês tem um exemplo, por que nós chegamos a mais de 5 toneladas de matéria seca? 8.000 litros de leite por hectare. Porque nós seguimos principalmente o manejo, esse é o material da Embrapa, o material do Fontanelle, o pesquisador da Embrapa. Onde eles mostram o seguinte, quando você respeita o ponto de crescimento, você não corta a planta abaixo do ponto de crescimento. Veja um homeristema de crescimento aqui, não deixa crescer muito o pasto, você está ceifando a planta, as folhas e não está cortando o ponto de crescimento. Então a tua longevidade, aqui nós fizemos seis pastejos, ela vai muito mais além. Eu sempre falo para os produtores, não deixem o pasto escapar. Porque o custo de implantação de adubo, de semente, de serviços já está feito. Aí quando você deixa o pasto escapar, você tem um prejuízo. Ao mesmo ponto que pastejar com ele muito rapado ou muito pequeno, também é prejuízo. Então tem que manter um equilíbrio na planta. O cultivo de cereais de inverno para a produção de silagem também é um assunto muito importante para os produtores de leite. O pesquisador da Embrapa Trigo, Renato Fontanelli, destaca as vantagens dessa prática. Então nós estamos participando de um dia de campo aqui em Chapada, que o foco é produção leiteira de baixo custo. E para isso nós temos aí uma oportunidade ímpar aqui na região sul-brasileira, que é luz o ano todo, chuva. Ou seja, nós podemos produzir leite a baixo custo. Para produzir leite a baixo custo, nós devemos priorizar forragem verde, em pasto. E nós podemos combinar, então, uma série de alternativas de inverno. E o foco desse dia de campo são essas alternativas de inverno, conjugado com pastais no verão. Veja que nós já estamos no mês de setembro. Nós vamos mostrar aqui e demonstrar, então, a oportunidade, por exemplo, dos trigos forrageiros, de aveia, derivadas daí de ucraniana, aveia branca, né? Que num primeiro momento, assim, semeada cedo e cedo, para a região de Frederico, por exemplo, pode ser o mês de março, né? É possível fazer vários ciclos de pastejo. Nós temos exemplos aí da região de Frederico, por exemplo, de ter 10, 12 ciclos de pastejo com os trigos. Todos esses trigos de pastejo, de do propósito, liberados ou lançados pela Embrapa. Um deles é o BRS Tarumã. Uma nova versão desse Tarumã se chama BRS Tarumax, que aqui nós estamos demonstrando. Veja, nós estamos em 15 de setembro, já tem até seis ciclos de pastejo. E o segundo foco aqui é conservar a forragem. Eu falei da fortaleza, de nós ter chuva o ano todo, de ter sol, mas nós não temos controle, por exemplo, sobre temperatura. Em inverno, nós temos baixas temperaturas, as taxas de crescimento são menores, então nós podemos, na verdade, aproveitar esse crescimento exuberante num dia, estamos ainda no inverno, mas chegando na primavera, de armazenar forragem. E aí armazenar forragem nas nossas condições, e novamente eu estou chamando a chuva, daí começa a atrapalhar a chuva em excesso na primavera para fazer feno. Feno, então, é uma forragem conservada seca. Então é mais fácil para nós ir para a silagem. Silagem já é um alimento úmido, que precisa de uma fermentação para conservar. Então nós temos silagem, basicamente, aquelas bolas, que é o agricultor, bola de feno. Na verdade, aquilo ali é um silo, aquilo ali é de plástico. O plástico não é só para não entrar água, e sim para criar um ambiente anaeróbico, propiciar uma fermentação. Então a silagem pré-secada, nesse ponto que nós temos aqui, nós estamos aproximando do ponto, aqui nós temos o triticale, o BRS Saturno da Embrapa também, ele está já se aproximando do ponto para ser colhido como planta inteira, tá certo? O grão, então, já no estádio leitoso, apastoso, esse é o momento, então, que nós colhemos o material, trituramos bem, tá certo? Nós botamos em silo, principalmente silo trincheiro, silo de superfície, vedamos, e vamos fazer silagem como se faz silagem de milho, com a vantagem de não competir com milho, tá certo? O milho é mais responsivo na criação de suínos e aves do que em ruminantes, né? Então nós podemos, no caso aqui, nós temos uma bela de uma lavoura de triticale, por que eu tenho uma bela lavoura? Porque eu tenho genética e tenho fertilidade, tá certo? Então é possível de nós colhermos, por exemplo, uma situação de uma lavoura dessa, em torno de 10 toneladas de matéria seca por hectare, é como se a gente dissessem 30 toneladas de silagem, tá certo? É quase que, alcança quase o rendimento de muitas lavouras de milho no verão, então seria novamente uma silagem de baixo custo. Outro ponto que o triticale aqui, ó, mas dá para fazer com aveia branca, com trigo, né? O triticale é uma planta rústica, né? Ela é um híbrido desenvolvido pelo homem, criado pelo homem, que é uma cruza do centeio com o trigo. Então ele é muito resistente a doenças de uma maneira geral e produz um grão que não é um grão bom para panificação, mas ele é excelente para a ração animal. Em algumas situações ele é até melhor do que o milho, né? Para determinadas classes de animais, por exemplo, para suínos, tá? Então em função de composição dos grãos, lá, lisina, metionina, né? Os aminoácidos, né? Mas o importante para o agricultor é dizer assim, ó, isso aqui a gente pode chamar um milho de inverno, tá certo? Porque através desse grão eu vou alimentar suínos, aves, gado de leite, né? É um grão, então, rico em amido, né? Um cereal, então, rico em amido e significa que tem muita energia, né? E o que limita a produção de leite no inverno é a energia, tá certo? Então em vez de eu comprar milho para dar para o gado de leite lá, já que proteína a gente tem através das folhas, né? Então o referencial de produção de proteína a gente pode dizer assim, é folha. Isso aqui tem mais de 20% de proteína. E as vacas de leite, muitas vezes, vacas de leite de elevado mérito genético, muitas vezes precisam de uma ração de 14, 16% de proteína, tá certo? Mas falta energia e energia é grão. Então veja a escassez que nós estamos passando por milho agora, né? Tá certo? Todo o problema de seco, o problema de cigarrinha que ocorreu nos últimos dois anos, né? Nós podemos, então, produzir milho, entre aspas, né? Milho no inverno, através do quê? De aveia branca, de triticale, de trigos, né? Nós temos trigos do propósito, que num primeiro momento é reforço de pasto lá no outono. Depois nós vamos colher grão. E esse grão, na pior das hipóteses, vai ser transformado em leite. Então, são inúmeras alternativas. Nós podemos combinar o que tu quiser e tiver de melhor no mundo, tanto no inverno como no verão. Haja vista, então, esse clima favorável, né? Nessa transição que nós temos entre o mundo tropical e o mundo temperado. Aqui cabe tudo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto